Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma dica da série que estamos fazendo sobre as ferramentas de ensino e aprendizagem do Google Workspace. Nesse tema, vamos falar sobre a detecção de plágio como uma oportunidade de aprendizado. Bom, para identificar conteúdos não citados e plágio intencional ou não intencional para a entrega dos trabalhos, os próprios estudantes poderão gerar até três relatórios de originalidade por atividade. Esses relatórios podem utilizar várias fontes para comparar os documentos dos estudantes, inclusive comparando eles não apenas com fontes da internet, mas entre os próprios estudantes e sinalizam quais são os textos que não estão citados e não estão constando dentro da originalidade proposta. Dando a eles, assim, uma outra chance, até três chances, de aprenderem, corrigirem seus erros e aumentarem aí o seu letramento midiático e digital. Então, o próprio estudante pode rodar o relatório de originalidade pela atividade e com isso a gente pode não só trabalhar questões éticas, questões de cidadania digital, mas também aumentar as oportunidades de aprendizagem. Vale lembrar que na edição Teaching and Learning Upgrade e na Education Plus, os educadores podem gerar quantos relatórios de originalidade quiserem. Já na versão Education Fundamentals, esse recurso só pode ser ativado cinco vezes por turno. Após a entrega dos trabalhos, o Google Sala de Aula gera automaticamente um relatório que só o professor consegue acessar. Se você cancelar o envio de uma atividade e enviar outra vez, o Google Sala de Aula vai criar um outro relatório para o professor. Assim, a gente pode ver como nessa atividade fictícia aqui sobre Guerra dos Canudos, aonde a partir do texto enviado por esse aluno fictício, você clica que ele já sinalizou dois trechos. Tanto o aluno pode ver isso antes de entregar para o professor, como o professor pode ver após a entrega, onde ele denomina aqui a contagem ou a porcentagem, Neste caso, 27% do conteúdo está sinalizado como plágio. E você pode ver, inclusive, de onde foi que saiu esse plágio. Lembrando que a ideia aqui não é fazer uma caça às bruxas dentro da escola, mas sim trazer a oportunidade de aprendizado e literacia midiática e digital tanto para professores quanto para alunos. Aguardem aí para mais dicas e até a próxima, pessoal!